Se juntar a idade dessas três mulheres, elas somam quase 200 anos. Não está acreditando? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Muitas pessoas estão dizendo que elas fizeram um pacto com o diabo para nunca envelhecerem. Queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Queiroz e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje nós vamos conhecer as pessoas que parecem nunca envelhecerem. Quem olha para essa mulher aqui não dá mais de 20 anos de idade para ela. Eleita Miss Universo em 1965 pela Tailândia, Apasra Honk Sakula tem incríveis 72 anos. Quando tinha apenas 18 anos, ela conseguiu parar no tempo e tem chamado a atenção por sua pele jovial e corpo e forma. E foi eleita a mulher mais bonita do planeta. Muitas pessoas pela internet estão dizendo que a ex Miss Universo fez pacto com o capiroto para permanecer jovem para sempre. E antes de vocês falarem aí nos comentários que todas as pessoas dizem que é do diabo, não sou eu que estou dizendo. E sim as pessoas na internet. Já outras fontes alega que ela tem gasto 2,5 milhões de dólares, mais de 6 milhões de reais em cirurgias plásticas e tratamentos estéticos para ficar com o rosto de menina. O representante dela negou a informação e garantiu que tudo é natural. A Miss Tailândia apenas faz uso de muito protetor solar e submete a procedimentos de beleza comuns e alisa os cabelos. Atualmente a Morena é dona de uma rede de spa e os anúncios é claro são feitos por ela mesma. Afinal, a propaganda é a alma do negócio. Eu aqui pensando que tem aparência jovem com 25 anos de idade. Esse mestre de yoga turco está mais para 50 anos do que para 100, mas por incrível que pareça ele tem 96 anos de idade. Este é o mestre de yoga Kazim Gurbos. Segundo ele, os segredos para sua aparência jovem está em manter seu corpo flexível e comer super alimentos incluindo azeitonas e mel de castanha. Ele também recomenda feijão, pimentão, molho de pimenta, chá de ervas e sopa. O menos benefício é carne, que causa maior dano. A proteína pode ser encontrada em outros alimentos. Você não precisa necessariamente de comer carne, diz Gurbos. Ele quebrou as costas quando tinha 41 anos, deixando-o paralisado da cintura para baixo. Os médicos disseram que ele nunca mais voltaria a andar. Se você acha que este homem está pensando em partir dessa para melhor por agora, está totalmente enganado. Ele diz, nós podemos viver até 130 anos. Tenho essa intenção. Todos têm este poder. Se estiverem cientes do poder interno e tomarem conta de seus corpos, então pode envelhecer como eu. Vamos colocar outro homem nessa lista. Quantos anos você daria para este homem aqui? Se você falou 20, você errou. Se você falou 30, também errou. Se você falou 40, você também errou. O fotógrafo profissional Xuand Tan está chamando muita atenção nas redes sociais. O rapaz que trabalha com publicidade de moda, mora em Singapura. E adora compartilhar fotos sem camisa e já acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Tem 51 anos de idade. Sim, você não ouviu errado. Ele tem 5 décadas. E parece ficar jovem a cada dia que passa. O rapaz que é chamado pelos amigos de CD, já foi um dos modelos mais populares de Singapura nos anos de 1980 e 1990. Antes de descobrir sua paixão pela fotografia. Em uma entrevista a uma publicação chinesa, o rapaz revela seu segredo para aparência jovial. Ele diz que malha bastante e evita tomar banho tarde da noite ou muito cedo pela manhã. O fotógrafo também revelou que come frango Ainan, uma receita asiática. Eu acho que eu tenho que pegar algumas dicas com essas pessoas. Esse negócio de ficar só gravando vídeo, ganhando dinheiro e... E falar em ganhar dinheiro, eu fiz uma pesquisa aqui na comunidade do canal. Perguntando para vocês se vocês tem vontade de trabalhar em casa através da internet e ganhar dinheiro. Muitas pessoas disseram que tem vontade, mas não sabe o que fazer. E como eu sou sempre bonzinho, eu vou deixar aqui nos comentários um link. E neste link vai ter o passo a passo, mano. Foi através deste link que eu aprendi a trabalhar em casa. Já mais de três anos não trabalho para ninguém. Então, só clicar no link depois desse vídeo. Se queria, a vergonha é só... Yang Dan tem 44 anos e trabalha apresentando a previsão do tempo em um telejornal chinês há 22 anos. Recentemente, seu nome começou a ser comentado em todo mundo. Pelo fato de que a jornalista simplesmente parece não envelhecer. E aí Para finalizar o vídeo de hoje, você deve estar pensando, cadê aquelas três meninas que eu mostrei no início do vídeo? Na verdade, elas não são meninas, e sim senhoras. Esta é uma família de Taiwan, a mãe, uma dançarina aposentada de 63 anos, e as filhas, Luri Yusu, de 42, Sharon, de 37, e Fai Fai, de 41 anos. Quando essas mulheres falam sua idade, as pessoas ficam espantadas. Além disso, a família ficou muito popular na internet. O segredo dessas mulheres, de acordo com uma entrevista para a revista Free Day, é beber muita água e comer vegetais. Luri também afirma que é fundamental manter a pele hidratada. Como vocês podem ver nessa foto, a mãe de 63 anos no meio, e as filhas, Luri Yusu, de 42, à direita, e Sharon, de 37, à esquerda. Luri, que é designer e blogueira de moda, revelou que o segredo para a aparência jovem é beber bastante água e comer vegetais. Fai Fai também recomendou beber muita água, incluindo um grande copo de água normalmente todas as manhãs. Hábito que ela mantenha há mais de 10 anos. Bom, eu acho que o segredo é pedir para esses asiáticos um copo dessa água. Não, nada a ver, irmão. E esse foi o vídeo de hoje, já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Qual dessas pessoas você achou mais jovem? Já compartilha esse vídeo aí para todos os seus amigos nas redes sociais. Se inscreva no canal se você não for inscrito e já deixa seu likezão para fortalecer o canal. Dá like! Beleza? Então até o próximo vídeo. É nóis! Falou!